Este programa é livre para todos os públicos. Se liga, amigo do bem, nas super novidades do verão, BudKids. É isso aí, vamos reprisar toda a série para quem tiver afim de ver. Mas não fique preocupado, os capítulos inéditos continuam, hein? Que mais! Como não sou de Petrópolis e não perco um só programa. Adoro você e acho o Yuki hiper engraçado. Lindão, lindão! E gostaria de saber quais outros animes vão estrear. Observação, dê uma chance pro Yuki. É isso que pode, pode, pode. Dê uma chance pro Yuki. Eu falei! Vai, só um beijinho. Gambo Pira. Peraí, você é Pira? Bom, é, você parece um robô? Aprendi uma nova magia na escola de guerreiros e agora posso me transformar de uma robô gente. É isso aí. Consegui. Que isso? Kira transformada em robô. Que absurdo! Eu sou Kira! Que nada! Você que é uma robô transformada em Kira! Ai, que confusão! Eu até perdi minha concentração. Ai, com meu amigo, por favor, né? Bunch! Hum, hora de ficar sabendo do concurso Bunch Kids. Kira vai dar dez palavras-chave por semana. Duas por dia. É só você anotar as palavras, criar uma frase bem criativa, utilizando pelo menos quatro palavras-chave, hein? E mande para a Band Kids. Caixa postal 25993-705513970, São Paulo, capital. E concorre ao Super Prêmio! Uma Super Bike Subarashi para você pedalar. Certo lá! E já que você vai estar tão suado, ainda ganha três camisetas Dragon Ball para suar a camisa literalmente. E o Super Prêmio de hoje vai para... As coisas que mais gosto são andar de bicicleta, ir para uma festa, comer pipoca e dançar um samba. Mas troco tudo isso por um só programa. Bunch Kids! É do Lucas Teixeira Neves, de São Francisco, São Paulo. Parabéns, Lucas. Um super beijo. Demais! Bunch Kids volta já! Bunch Kids! O Brasil começa bem na Copa Davis de tênis. Gustavo Kirtem venceu Carinha Lame. O outro marroquino não resistiu ao desgaste físico e ao bom desempenho de Fernando Meligene. É estável o quadro clínico do estilista Ricardo Almeida. Ele foi baleado no abdômen durante uma tentativa de assalto na zona sul de São Paulo. E na última reportagem da série sobre o Rally Paris-Dakar, a confusão criada pelos líderes da competição, nas etapas finais. Essas e outras notícias, às sete e meia, no Jornal da Band. Até lá. Conheça os produtos Band Music. Entre no site da Band e visite nossa página. www.band.com.br Barra Band Music. Lançamentos e sucessos de ontem, de hoje e de sempre. No site da Band Music você entra no ritmo do novo século com dicas e informações afinadas com o seu jeito de ser e se divertir. Band Music. Você está assistindo Dragon Ball Z no Band Kids. Você é um quadro de todo conhecimento que observou. Me agulhou nos estudos e descobriu a vida. Dividiu, dividiu até chegar ao átomo. Observou com tristeza o holocausto. Assistiu a queda do muro de Berlim. Deslumbrou paisagens e tentou entendê-las. Sentiu frio quando a energia mecânica se conservou. Passou gráficos e ficou maravilhado com a energia elétrica. Quantos quadros feitos e quantos ainda por fazer. Impacto. Chegou o plano Pro Saúde Dental. Para que você e sua família possam ter todo conforto e confiança. Conforto pela flexibilidade de nossos horários e variedade de serviços. Confiança pela qualidade indiscutível de nosso atendimento a qualquer hora do dia ou da noite. E pela tradição que só a Pro Saúde tem. E se você acha que não tem condições de fazer um plano odontológico, venha conversar com a gente. Pro Saúde Dental. 212-2000. Sistema de Ensino Universo. O curso superior para a sua vida. Começa às 6 da tarde e hoje vai chegar fogo. É a grande final do território. Entre André e Karine. Você aí de casa está decidindo quem será o grande campeão. E além disso, hoje no programa, você vai conhecer a nova turma que estreia na segunda-feira. Então não perca. E aliás, você que está assistindo Band Kids, hoje no território eu também vou te contar o que vai rolar no Band Kids na segunda-feira. Não perca, então, estou te esperando às 6. Até já. Prepare-se, porque hoje o raio-x é radical. Radical e animal. É isso aí. Ah, não está entendendo? É que hoje vamos dar o raio-x de um esporte radical. É o skate. O skate surgiu no final dos anos 60, inventado por surfistas da Califórnia e Estados Unidos, que tentavam repetir em terra firme as manobras feitas nas ondas do mar. Hoje, o skate está no mundo todo, cada vez com manobras mais radicais. Ah, e aí, curtiu? Valeu! Band Kids, volta já! Band Kids! Território Livre. Chegou a hora da verdade. Quem vai levar a bolada de 7 mil reais pra casa? Só depende de você. Se você quer que a Karine saia do programa, ligue para 0300-789-001. Ou então, se você quer que o André saia, ligue para 0300-789-002. Território Livre, com Sabrina Parlatori. Ao vivo, nesta sexta, seis da tarde. Quem fica é Vera. Oferecimento Rebog, o único com tecnologia D-MX. Ah, minha vida mudou completamente. Muito mais diversão, mais prazer. Na cozinha, em cima da pia. No escritório e até no quarto. Ai, no carro. De noite, de tarde, de madrugada. Eu fico toda arrepiada. Se você ainda não experimentou a Band FM, não sabe o que está perdendo. Não, não, não é mais do que bom. É bom demais. Um... Band FM Você está assistindo Dragon Ball Z no Band Kids. Você é um quadro de todo conhecimento que observou. Me arruou nos estudos e descobriu a vida. Dividiu, dividiu até chegar ao ato. Observou com tristeza o holocausto. Assistiu a queda do Muro de Berlim. Deslumbrou paisagens e tentou entendê-las. Sentiu frio quando a energia mecânica se conservou. Passou gráficos e ficou maravilhado com a energia elétrica. Quantos quadros feitos. E quantos ainda por fazer. Impacto. Este carro vai sofrer um acidente. Víbros cortarão o ar a mais de 80 km por hora. Ferragens serão lâminas afiadas. O tanque vai incendiar. E o veículo será tomado pela chance. Mas você não vai querer ver essa cena. Vai. A vida é frágil. Dirija com responsabilidade. Vale. Programa de redução de acidentes no trânsito. Ministério dos Transportes. Governo Federal. Festival de Desenhos. Neste sábado, a vida de um lenhador se transforma depois que uma fada lhe concede um incrível dom. Desejos se tornam realidade. E em seguida, um velho czar lutando pela paz em seu reino. O Galo Dourado. Festival de Desenhos. Neste sábado, uma da tarde. E nesta segunda, 10 da noite, em especial, Eldon John. E em seguida, Quem Matou o Bichote. Festival de Cinema Brasileiro. Para um parque temático. Subaracinho. E eu também vou. É hoje que eu acabo com as pistas. Fui. Sábado. Deu praia. Da Ramalho. Mais Cidade Negra. O Iguês de Jamaica. O Iguês de Jamaica. Seis da tarde, aqui na Band. E tudo mais no Deu Praia. Quero ter você pra negrinho. E Sabrina não pode esperar. Vou fazer filhote no Brasil. Lavar a alma. Lavar a alma. Deu praia. Neste sábado, seis da tarde. Oferecimento. Papéis Alcalinos Chamex. Mais arte em seus trabalhos e mais brancos em seu papel. E... Dois. Nestom Barra. Sua academia de bolso. Eu quero ver os presentes. Tira a mão daí. Vem. Uma panela. Olha. Que coincidência. Outra panela. Panela? Chegou o E-Trocas. Um site de trocas onde você oferece e procura por tudo aquilo que quiser sem precisar gastar um tostão. É uma maneira legal e bem-humorada de conhecer pessoas, fazer negócios e ainda se livrar das coisas que você não precisa mais. E-Trocas. Negócios sem pôr a mão no bolso. Você está assistindo O Mago no Band Kids. Todos os provedores de acesso à internet dizem que tem conexão de alta velocidade. Mas só a Expert dá 30 dias para você testar. Todos dizem que não tem linha ocupada para você. Mas só a Expert dá 30 dias para você testar. Todos dizem que tem suporte ao assinante eficiente. Mas só a Expert dá 30 dias para você testar. Mude para a Expert. Não custa nada nos primeiros 30 dias. Não custa quase nada depois. Expert. Assinaturas 241-4464. Xuxa vestindo Mundo Jovem Versoar. Norto Nascimento vestindo Mundo Jovem Versoar. Gugu Liberato vestindo Mundo Jovem Versoar. Amanhã essas crianças podem ser o que elas quiserem. Se a gente se unir e ajudar. Compre uma camiseta Mundo Jovem criada pelo Ocimar Versoar. Vocês vão ajudar mais de um milhão e meio de crianças a ter um futuro muito melhor. Com exclusividade nas lojas Riachuelo. Atenção galera super positiva. Chegou o Ri Super Positivo. Não perca esse Super CD. O lançamento Universal, meu Deus. O lançamento Universal, meu Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri